Miguel, olha aí, tentativa do Willem Vamos ver, infiltração, pode ser, defende Luciano Roubada de bola, Willem faz o passe, olha aí, pode ser Olha aí a pancada pro gol, Bela Trânsito Essa pincelada final, né, você tem que ser perfeito Olha aí, pode ser, Thay Love Chegar pro segundo gol, quatro contra dois Olha aí, Lucas Matheus, faz o cruzamento, Elias, fecha a porta Certamente observando Alexandre, bom passe, olha a conclusão, na gaveta, Thay Love Gol Alexandre, olha o giro do Willem, bateu, Thay Love Gol, deixa em quadra Miguel de bico, passa perto Aqui já tem que ter velocidade, Alexandre, bate pro gol, defende Luciano Que se trata, procura no YouTube, muito bem, olha aí, pintou, pintou, Miguel Dois Willem, Luciano defende, Janilson Brick, dois a um Maranhão Márcio sai pro jogo, arrisca a finta numa zona perigosa Olha aí, Miguel, bateu, cruzado, Thay Love Dali Deu trabalho Olha a pancada do Miguel, a bola pra fora De falta, Lucas Matheus, o árbitro manda seguir De bico, Silas, Elias Olha aí, chegou, pintou pra fora Chama aqui Paulo Ricardo, olha aí Defende, Gabi Tenta levar, figurinha 12 Cai o bate